Fala galera, seja bem vindo ao canal Aqui é esse mais um pra vocês Galera, eu mostrei Aí no outro vídeo O nosso cachorrinho aqui, o Pepito, ele estava novinho Não tem menos de 20 dias Que eu mostrei ele aqui no canal Vou mostrar ele aqui hoje Que todo dia à tarde a gente só vai passear E olha o tamanho dele galera Já cresceu Aqui ó Como está bonito o nosso cachorro O Pepito aqui A galera gostou muito ele no vídeo Deu like, pediu mais vídeo com ele E está aqui o Pepito Colocando a correntinha aqui Fiquei todo dia de tarde Todo dia de tarde a gente sai para passear com ele Já acostumou E ele cresceu muito rápido, em um mês Aí galera Olha como que está o nosso Pepito Bem grandão Coloquei a correntinha aqui Que ele sabe passear, né Pepito Todo dia de tarde já está acostumado E aí Se vocês quiserem galera Que eu trago ele de novo no canal É só deixar o like aí Deixar aí Nos comentários Que eu faço mais vídeo com Pepito Nós vamos passear E quando chegar lá na pracinha Que ele gosta muito Eu vou filmar ele de novo Que ele gosta de brincar ali na grama Desde pequenininho que a gente vai E Olhando aí pelo vídeo que eu coloquei da outra vez Até o vídeo de hoje que eu estou gravando Tem mais ou menos 20 dias Ele cresceu muito rápido É criado só com ração Por enquanto estou dando ração só de filhote E ele já quer Ele já quer descer Espera moço Nós já vamos Vem cá Ele está aqui Ele está querendo descer Né Pepito Ih Vem cá Vem cá Olha aqui para a galera te ver ali Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá para o pessoal te ver Esperto Então galera Vou dar uma pausa aqui Quando chegar ali na pracinha Que ele gosta muito de brincar Tem uma grama lá Vou voltar a filmar com ele Até daqui a pouco Aí galera Chegamos aqui na pracinha que eu falei Onde que ele gosta de brincar Ele fica aqui à vontade Ele sai correndo aqui à vontade Vem Pito E esse aí galera Nossa Pepita Eu acredito que ele não cresce massa mais do que isso Só vai dar uma engordadinha O tamanho dele vai ser esse aí mesmo E o surpreendente Que em 20 dias ele cresceu muito Vou fazer uma playlist aqui no canal dele Colocar mais os vídeos aqui Vem Pito Vem Vem Bolota Meu Deus do céu Aí gente Depois que a gente passeou lá com o Pepito Agora vamos fazer Um portãozinho aqui Para colocar ali embaixo na escada Para ele ficar mais à vontade Aqui no quintal Ele fica do lado de lá Só que aquela vai ser usada Ele vai ter que sair de lá E para ele não sair Lá para o quintal Que é grande Que já faz parte De outras pessoas lá E ele ficar comendo alguma coisa E o portão também As pessoas saem E ele é automático A gente com medo de alguém abrir o portão E ele sair Por isso nós vamos fazer o portãozinho Para ficar só aqui No quintalzinho dele Tem uma área bem grande Tem sombra o dia todo Tem a laje aqui Que protege ele também de chuva Isso aí Acompanhe o vídeo A gente fazendo o portãozinho para ele E se estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer o canal aí Se inscrever também Para dar uma moralzinha Para a gente bater a meta Do 10 mil até o final do ano E deixe seus comentários Galera, gostou muito Do primeiro vídeo dele Que eu mostrei aqui no canal E vamos fazer o portão do Pepito Aí ele fica ali Olhando a gente Né Pepito Já cresceu Antes ele não chegava Nessa Olhar aqui por cima Da paredinha E agora já vê Né Pepito Nós vamos fazer lá O seu portãozinho Para a gente ficar lá Ticar junto com a gente Né E aí Pepitinho Ficando de velhinho Então vamos lá Na montagem do portão Galera Aí galera Arrumamos essa gadezinha aqui Para colocar Nesta parte aqui Para ele não sair Para tampar direitinho Para tampar direitinho Colocar mais aqui embaixo Que a parte de cima Não consegue subir mesmo Não, vem Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Moça Só mais um pouquinho Aí É E aí E aí E aí, galera, agora eu vou colocar essa travadinha aqui no portão, né? Montei ele primeiro aqui todinho. Já pré-marquei aqui onde que eu vou furar, como é madeira, aí vai ser parafuso, para entrar mais fácil eu vou fazer o buraquinho, aí eu vou colocar só dois, essa vai ser isso aqui e outro aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó, a furadeira. E aí 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 dá para ele ver também os pessoal lá. E aí Pepito, aprovou? Aprovou Pepito? Aí está o nosso portãozinho aí. Feito. Rapidinho para vocês. Não deixe de dar o like galera. Para fortalecer o nosso canal. Se não for inscrito, se inscrever aí. Para ajudar a gente a bater nossa meta. E o Pepito está aqui. Aí galera, está aqui. Terminou de fazer o portão. Para o nosso Pepito ficar à vontade. Não esqueça galera de deixar o seu like. Para dar moral aqui no nosso canal. Se estiver chegando aqui agora. Se inscreva aí. Para ajudar a gente a bater a meta dos 10 mil. Deixe seus comentários. Fala aí sobre o Pepito. Cada dia mais só crescendo aqui. Ficando esperto. E deixe seus comentários aí. E eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Falou? Deixa muito comentário. E até a próxima. E até a próxima.